Cor laranja, cor laranja, cadê você? Eu estou bem aqui, como vai você? Cor laranja, cor laranja, cadê você? Eu estou bem aqui, como vai você? Cor vermelha, cor vermelha, cadê você? Eu estou bem aqui, como vai você? Cor laranja, cor laranja, cadê você? Eu estou bem aqui, como vai você? Cor laranja, cadê você? Cor laranja, cadê você? Cor laranja, cadê você?